Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com a minha esposa Kátia para mais um vídeo para compartilhar com vocês meus amigos Pessoal, hoje um vídeo muito bacana A gente falou que ia fazer um vídeo do primeiro manejo primeira revisão e primeira alimentação de uma captura, de um resgate que a gente fez já tem um dia só Foi no caso ontem que a gente fez esse resgate e a gente já compartilhou aí no nosso canal no Youtube e é interessante vocês assistirem esse vídeo também para vocês entenderem como que foi lá e agora depois de um dia a primeira alimentação que a gente está no final de uma florada e aí a gente vai colocar o alimentador fazer tudo certinho Para que? Para acelerar esse enxame, dar condição, ajudar ele e tudo mais Vamos bater uma fumacinha muito pouca que era um enxame que não é tão grande Inclusive, depois a gente vai reduzir esse ovado aqui Nem colou a tampa, nem tirou a borrachinha Mas eu estou achando um negócio muito interessante aqui amor Eu olhei aqui pessoal, eu fiz uma leitura muito interessante agora É, eu percebi E eu vou compartilhar com a Kátia, você entendeu amor? Eu sei o que você ia falar, que eles tinham puxado a lâmina Aí eu ia ficar doido aqui agora pessoal Eu achei que era uma lâmina nova E eu vou compartilhar com vocês aí depois Não, vocês podem assistir o vídeo aí, vocês vão ver que ele colocou essa lâmina pessoal É, é, gente do céu Eu olhei de cima pessoal, eu achei que elas... Mas olha aí Elas não puxaram nada ainda, mas elas estocaram... Estocaram bastante De um dia para o outro, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês pessoal Estocaram, ó Estocou muito alimento É? Muito bacana Olha aqui também Muito alimento Quer dizer que tem florada, tá? É Uma pontinha de flor aí É, vamos dar uma olhadinha A rainha, né, a gente... Não viu ela ontem, né? Não, a gente não viu Não viu ela Aqui, ó Olha que maravilha Já estão... Já colaram, ó Já estão colando Estão trabalhando bastante, tá? É um enxame tranquilo Já colou A primeira coisa é soldar e cortar as borrachas Olha que lindo que ficou Um dia A rainha já está botando, tá, amor? Também Já está botando aqui, ó Enxame muito promissor, então Muito promissor Foi um resgate bem tranquilo Bem tranquilo Eu nem estou fazendo, batendo Nada aqui, né, pessoal? Eu É porque a gente vai compartilhar com vocês aqui Mas a gente gosta de já chegar É, só colocar o alimento e pronto, tá? É, mas aí pra vocês verem direitinho A gente... Elas já colaram até lá na parede Lá Podia ver a rainha, né? Antes a gente não veio A rainha é muito esperta, tá? Aqui eles começaram a colar E eu vou fazer um negócio Eu vou reverter Esse quadro pra cá, ó, tá? A rainha, né, a gente não vai ficar procurando, pessoal Pra não até estressar tanto o enxame também, tá? É... Então a gente vai colocar aqui no cantinho aqui Vai deixar aqui, ó Ó Aqui Esse quadro aqui A gente vai deixar ele aqui também Deixar elas continuarem puxando É... Até por questão de espaço E temperatura E vamos colocar uma laminazinha aqui, ó Tá bom? Uma laminazinha Vocês viram? Aquele... Vocês vão ver no vídeo aí, pessoal Colocamos três quadros aqui As abelhas estão concentradas A temperatura tá legal, tá? Esse alimentador Eu não testei ele antes Então eu já trouxe o alimentador testado, tá? Até caiu uma poeirinha aqui, ó As abelhas já devem estar limpando Ele tava parado, tá, pessoal? Então eu já nem vou colocar alimento dentro dele Porque às vezes a gente deixa lá no barracão E aí a gente coloca a cera pra soldar A traça pode entrar aqui Rueia ou alguma coisa assim Comer a cera E aí eu deixo aqui Quando eu trago o alimento Pode acontecer de vazar Então a gente já toma essa precaução De trazer um testado A gente coloca a água dentro dele Não vazou a gente coloca aqui Aqui, pessoal Eu já tenho lâmina de cera Estocada aqui, ó Tá? A gente vai usando Deixa umas duas, três Aqui à vontade Que vai que acontece De ter uma floradinha Vamos falar um pouco da alimentação Essa alimentação aqui Ela é bem concentrada, tá, pessoal? Dois por um Dois de açúcar Por um litro de água Cinco ml de equilíbrio Por litro pronto, tá? Estava cheio isso aqui, ó Tá? É um litro e meio Aí, pessoal O que que acontece? A gente coloca Esse equilíbrio Que é o aminoácido vitamínico Para as abelhas nutrizes Produzir mais geléia real Alimentar as larvas Bem alimentadas Alimentar a rainha É só questão nutricional É só para as abelhas Ficarem bem mais nutridas Ela vai ter mais força Para buscar água Mais força para buscar néctar Mais força para buscar pólen É tudo automático, tá, pessoal? Isso aqui é só Para ajudar Né? Ele não substitui um néctar Substitui um pólen Ele é só Para dar uma ajuda Complementar Beleza? Então a gente Agora isso aqui É para estimular Esse enxame Tá bom? Se ele começou A colar a cera E fazer tudo aquilo ali A gente colocando Isso aqui para ele Ele já vai estimular Já vai conhecer A alimentação E daqui Sete dias Eu vou fazer Outra alimentação Nele, tá? O que que eu vi Nesse enxame, pessoal? Eu posso Se eu tiver lá em casa Eu estou até lembrando aqui Um quadro já puxado Tá? Um quadro já puxado Quanto de alimento Eu tenho que colocar aqui? Tem dois quadros de abelha Eu vou colocar Eu vou colocar aqui, pessoal De 500 a 700 ml Tá? Aqui 400 ml Já tenderia Mas eu quero fazer Uma generosidade com ele Tá? Não vai azedar Porque é uma concentração bacana Tá? Não se preocupa com isso As abelhas Eu já vi ali Estão estocando Estão trabalhando bem Estão Esse alimento Ele cabe aqui nos ovelos Inclusive desse aqui Tranquilo Se ela precisar de estocar Se ela não for usar Para puxar a cera Porque elas puxam a cera Muito bem com essa alimentação E agora, pessoal A gente está aí Num período quente Isso ajuda Bem também A puxada de cera Tá bom? E aí agora Daqui uns Dois a três meses Eu tenho uma florada legal Dois a três meses Pessoal Eu vou falar para vocês Vou lançar um desafio aqui Essa caixa É a caixa Número 135 Tá? É... Essa aqui é a captura Do coqueiro Lembra? Do coqueiro É da... Da... Da folha Da folha da palmeira Folha da palmeira Eu vou lançar um desafio Para daqui dois a três meses Esse enxame está prontinho Para receber meu guia Tá, pessoal? Então acompanha Ativa o sininho aí Em cima Tem um sininho aí Para você não perder Os próximos vídeos E também se inscrever Se não é inscrito Deixar o like Se gostou do vídeo Tá? Porque a gente vai mostrar aqui Toda a estrutura Que esse enxame precisa Para se desenvolver Tá? Para se fortalecer E tudo mais Até a produção de mel Até a colheita Aí eu falo Pessoal Você lembra daquele enxamezinho pequenininho? Estou colhendo duas, três, quatro, cinco Melgueiras dele Tá bom, pessoal? É o que a gente fez Com aqueles enxames lá Aqueles lá Os que estão aqui embaixo Tá bom? Então a gente vai tampar aqui Para não haver pilhagem Tá? Inclusive agora A ocorrência de pilhagem Está tranquila Né? Que tem uma Tem algumas floradinhas aí Bem curtinhas Assim Pouquinha coisa Só de manutenção Lá no fundo Tem um eucalipto Que daqui dá para ver branquinho É Tem um eucalipto Dando a florzinha lá Que ele flora Oito meses Mas é bem pouquinha Só para manutenção Então aqui A gente está dando Uma estimulada E uma ajuda Né? E é isso aí Vou mostrar tudo aí Para vocês desse enxame Entendeu? Pessoal Gratidão a todos Que estão acreditando Nosso trabalho Tá bom? Qualquer dúvida Deixa nos comentários A gente vai respondendo De acordo com o nosso tempo Também Que é muita correria Tá pessoal? A gente faz isso de coração Tá bom? E deixa o like Deixa o comentário Envia para os amigos Sucesso a todos aí E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau